O jogo era importante para as duas equipas na discussão do primeiro lugar, mas foi o Passos de Ferreira o primeiro a marcar logo aos 10 minutos, através de Miguel Langeley. Os dragões dominavam o encontro e nem o golo contra. Esmorceu a equipa aos 16 minutos. Tony Jim sofre penalti, que foi bem convertido por João Cardoso, restabelecendo desta forma a igualdade no marcador. Apesar do domínio, o perigo era criado pela equipa da casa, que teve três claras oportunidades de voltar à vantagem. Aos 27 minutos valeu Diogo Costa primeiro e Jorge Fernandes. Depois, aos 32, valeu a barra da baliza do futebol do Porto após cabeçada de André Rodrigues. E por fim, aos 38, valeu a falta de pontaria de João Santos. A estas oportunidades respondeu o futebol do Porto com três remates. Aos 41 minutos, Bruno Costa. Aos 42 foi a vez de João Cardoso. E aos 44 minutos, mais uma vez fora da área, foi Moreto Kassama atirar por cima, mantendo-se desta forma o 1-1 do marcador ao intervalo. Os portistas entraram melhor na segunda parte e Bruno Costa, de livre, aos 48 minutos, atirou ao lado. Tony Jim, aos 59, tentou testar a atenção do guarda-redes-nico e, na sequência do canto, Moreto Kassama atira uma bomba à barra. Ainda assim, os golos chegaram na outra baliza. Aos 68 minutos, André Sousa cruzou para André Rodrigues, que se antecipou aos altos fernantes e fez o 2-1. Aos 70 minutos, lance bem construído por parte do Passos do Ferreira, mas Raul matou por cima. E aos 80 minutos, o árbitro José Rodrigues sinalou grande penalidade, pese embora Diogo Costa não toque no avançado paciense André Rodrigues. O guarda-redesportista ainda defendeu o primeiro remate de Raul Almeida, mas na recarga, o sete dos castores fez o 3-1. Os argões de António Folha reagiram aos 83 minutos com uma cabeçada ao lado de Rui Pedro, mas não conseguiram dar a volta ao resultado, ficando os três pontos para o Passos do Ferreira. Também para a formação orientada por Vasco Seabra.